Uma amiga solteira e bem-sucedida descreve como ela era antes de conhecer a Cristo. Foi recompensada pela ambição egoísta, por ser insistente e agressiva. Mas quando Deus transformou sua vida, ela se juntou a um ministério e começou a mudar. Ela continuou usando seus talentos, mas precisava aprender a usá-los de forma feminina. Às vezes me diziam que eu era uma pessoa intimidadora por causa da força da minha opinião e da minha forma de expressar essa opinião. Mesmo em um ambiente no qual o ritmo de trabalho é acelerado, uma mulher pode aprender a glorificar a Deus encorajando a liderança masculina e se comunicando com respeito. Ainda posso dar opinião, sugerir uma ideia ou dar um conselho a um homem em certa situação. Mas posso fazer isso com humildade, fazendo uma pergunta em vez de forçar o meu parecer. Ao buscar o chamado de Deus em sua vida, você está fazendo isso de maneira feminina? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. Você ouviu, 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 você ouviu.